E fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Hoje é mais um dia de Leão Indica aqui para vocês na sua timeline, beleza? Normalmente acontece toda sexta-feira, o Leão Indica aqui em 2021 praticamente vai ser deste jeito para você já curtir um álbum, tanto na sexta-feira, quanto no sábado, quanto no domingo, a hora que você estiver lavando o seu carro e lave com consciência, não gaste muita água. Hoje o Leão Indica vai para a banda Wizards, este álbum aqui, o The Black Knight, certo? A princípio esse álbum só tinha sido lançado no Japão, certo? E depois a Metal Relics, eles lançaram aqui com uma versão Sleep Case muito bonita, deixa eu tirar aqui para vocês, ó. Esse é o Sleep Case, esse aqui é o álbum certinho, bonitinho para vocês. A banda, para quem não conhece, é uma banda nacional de power metal, né, do Christian Passos, grandíssimo vocalista aí nacional. O Grande Chorito! O Grande Chorito! Para quem conhece aí esse meme aí que o Christian faz, é maravilhoso. Cara, este álbum, ele está muito no resgate do Kingdom, né, do The Kingdom. Para quem não sabe, o Wizards, com o decorrer do tempo, eles foram mudando um pouquinho praticamente alguns conceitos nos seus álbuns, essas coisas. Mas este álbum aqui é um power metal muito bacana, cara, tá? Muito bom mesmo, até pela capa você já consegue identificar já que é um power metal. Power metals a gente consegue muito identificar pela capa, né? Então tá aqui, ó. Estou abrindo aqui para vocês, para vocês visualizarem certinho a questão do encarte. Gente, eu super recomendo ao Grande Cício e o Christian Passos, aqui já, certo? Eu super recomendo este álbum, cara, para vocês ouvirem aí de uma forma bem... Ó, o Leo Mancini está na guitarra aqui, ó. Leo Mancini que fez depois parte do Xamã, no Turnham, essas coisas, tá? Eu super recomendo vocês ouvirem este álbum, ele tem uma pegada muito gostosa de se ouvir. Ele é uma pegada power metal, mas ele tem umas passagens meio heavy metal, essas coisas, certo? Então tá aqui, ó, para vocês. Esse Fernando aqui parece o baixista do Aquária, cara. É o baixista do Aquária? Pera lá, pera lá, pera lá. O Fernando aqui, ó. Parece o... Vamos confirmar aqui? Vamos confirmar. Lembra? É o baixista do Aquária! Olha só como a minha mente ainda não está ruim. Fernando aqui, certo? E o Gabriel, que é o baterista, tá aqui para vocês. O The Black Knight, da banda Wizards, lançado em 2010, Metal Relics. Acabou fazendo essa homenagem para a gente aí, porque não tinha lançamento no Brasil deste álbum. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!